Nicotina Eu não vivo, com ela sobrevivo Pelo amor de Deus, me passo o grifo Nicotina, nicotina tá no meu pulmão Corre nas minhas veias, mata meu coração Nicotina, nicotina, só me traz frustração Bate cheiro de fumaça nesse meu pulmão Nicotina, nicotina Sem ela eu não vivo, com ela sobrevivo Pelo amor de Deus, me passo o grifo Amém 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 Amém